Chico Bento, hein? Professora Tirana De onde já se viu? Nota 2, 2, 2 Fala a verdade, Zé da Roça Você daria nota 2 pra este mapa? Não Tá vendo? Eu falo que essa fessora não bate bem e... Dois é muito, eu dava um zero Você diz isso porque puxa saco da fessora Ela é muito legal, tá? É nada, é uma mandona A gente tem o maior trabalhão pra fazer um mapa E o que que ela faz? Só fica toda forgadona lá, na cadeira dela E Zé, taca nota baixa E sabe do que mais? Isso não fica assim Chico, aonde você vai? Alcançar a fessora e dizer uma esfredade Pra ela aprender a dar valor no esforço dos alunos Ah, lá vai ela A carrasca Vixe, que passo rápido tem essa fessora, sou Uai, ela tá indo pra casa do Iro Pra morrer de quê? Pois é, dona Neide Só passei pra saber por que o Iro faltou dois dias seguidos Ah, nada de grave Só uma gripe à toa Amanhã ele vai Ótimo, fico mais sossegada Já vai? A senhora não aceita um chá? Não, obrigada Tenho muito o que fazer Apareça sempre Muito o que fazer Ah, até parece Dá nota vermelha pros outros Uai, aonde vai essa mulher agora? Pra casa do Toninho Palito Sabe o que é, dona Joana? O seu filho não está indo muito bem nas matérias Ah, eu sabia Veio dedurar o pobre do Toninho Que marvada Então, fiquei preocupada Ele tem se alimentado direito? Oh, sim, dona Marocas E obrigada de novo pela ajuda que a senhora deu pra nós o mês passado Mas agora não vai ser mais necessário O Juca arrumou um emprego Que boa notícia Quanto ao Toninho Pode deixar Ele vai se aplicar mais Ótimo, até mais Lá vai ela de novo Mas agora eu a canso Oi, professora Quer uma carona pra casa? Opa Aceito sim, Barnabé Aceito sim, Zé Barnabé Estava mesmo cansada Então se vamos Só fartava essa Mas eu sei de onde que ela mora Eu a canso ela Tchau, Zé Barnabé E obrigada Ora Eu que agradeço, professora As lições que a senhora está me dando Estão sendo de muita valia Você está quase lendo e escrevendo Professora Professora Ai, ai Acho melhor eu corrigir essas provas logo Primeira certa Segunda Certa Terceira Puxa Não é tão fácil dar nota não Cinco Mais dois e setenta e cinco Arredondo pra oito Pronto Ahn E esta aqui Questão nove Quem descobriu a América? Bom Só sei que o Pedro Árvares Cabral não foi Que esse descobriu o Brasil E eu também não fui Nem ninguém da minha família Ahn Só podia ser coisa do Chico Bento mesmo Mas ele é um bom menino Vou arredondar a nota dele pra cinco Chico O que faz aqui a esta hora? Eu tenho uma coisa muito importante pra falar com a senhora Então entre Eu ia começar a preparar a aula de amanhã Não carece não, professora Eu só queria dizer que a senhora é muito batuta E que eu prometo caprichar mais no mapa da próxima vez Ai ai É por essas e outras que vale a pena ser professora Gostou da historinha? Então deixa o seu like vai Ahn E não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho Até mais vejo E 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 até mais vejo